Meu bem-querer Tenho um quê de pecado Acariciado pela emoção Meu bem-querer Meus encantos Estou sofrendo tanto amor E o que é sofrer Para mim que estou Jurado pra morrer de alma Meu bem-querer É segredo É sagrado Estão sacramentado Em meu coração Meu bem-querer Tenho um quê de pecado Acariciado pela emoção Meu bem-querer Meus encantos Estou sofrendo tanto amor E o que é sofrer Para mim que estou Chorado pra morrer de alma Meu bem-querer Meus encantos Estou sofrendo tanto amor E o que é sofrer Para mim que estou Jorado pra morrer de alma Que estou O que é sofrer O que é sofrer Que estou Estou sofrendo tanto amor Legenda Adriana Zanotto